Boa noite São Paulo, boa noite Sérgio Pompé, maravilhoso estarmos aqui apresentando esse Gilberto Gil instrumental e uma visão muito pifo-modérnica, comandando essa azabomba há 30 anos, nesse pifo-modérno, Turval Pereira. Aqui é o meu lago há 30 anos, soprando tudo o que pode e o que não pode, Andréa Ernest Dias. Nosso querido integrante de 30 anos, também hoje não pode estar aqui, não, faz 30 anos que ele está aqui nesse grupo e ele é responsável pela presença desse outro que tem quase 30. Então peço primeiro uma salva de palmas para Marcos Suzano, que está lá em Fortaleza, lá fazendo um som, e ele nos trouxe essa fera do pandeiro, o Bernardo Aguiar. E o mais novo integrante do grupo, Mr. Fofo Black, diretamente do Maranhão. É o pifo-modérno, minha gente. 30 anos, com muita alegria, muita criatividade e sempre acumulando amizades e parcerias musicais eternas, né? Nós vamos ter o prazer de receber aqui agora, né? Primeiro, ouvimos o meu compadre Rodrigo Sestrenha, que eu peço uma salva de palmas para ele. Rodrigo Sestrenha. Grande Rodrigo. E nosso convidado hoje é um convidado mais do que especial. Nós nos conhecemos no forró. Ele é inspirado por um disco antológico do Gil, do qual eu fiz parte, que é as canções do Euto Eles, aquela coisa que se desdobrou no São João, ao vivo, enfim, todo esse universo do forró, não é? E ele traduz isso com muita propriedade no seu instrumento, que é o violino. Por favor, uma salva de palmas para o nosso irmão, Nicolás Krasic. E vindo, professor. E ative o nosso irmão, Nicolás Krasic. 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 E ative o nosso irmão, Nicolás Krasic.